Evangelizar nossa missão, rezando a novena Imaculada Conceição, é Santíssima Virgem Maria. Estamos rezando o quinto dia da novena, estamos com alegria, com um coração cheio de confiança, cheios de fé, entregar a nossa vida, as nossas intenções, nas mãos da nossa Mãezinha, para que interceda por nós, junto ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oração para todos os dias da novena Ó Deus, que iluminais os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazei que, por este mesmo Espírito, saibamos o que é reto e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Virgem puríssima, concebida sem pecado, e desde aquele primeiro instante, toda bela e sem mancha, gloriosa Maria, cheia de graça, Mãe de Deus, Rainha dos anjos e dos homens, Saúdo-vos humildemente, como Mãe do meu Salvador, que com aquela estima, respeito e submissão com que vos tratava, me ensinou quais sejam as honras e a veneração que devo prestar-vos. Dignai-vos, eu volorrogo, de receber os que nesta novena vos consagro. Vós sois o seguro-asilo dos pecadores penitentes, e assim tenho razão para recorrer a vós, porque sois Mãe de misericórdia, e por este título não podeis deixar de internecer-vos à vista das minhas misérias. Sois, depois de Jesus Cristo, toda a minha esperança, e por esta razão não podeis deixar de reconhecer a terna confiança que tenho em vós. Fazei-me digna, digno, e chamar-me vosso filho, para que possa confiantemente dizer mostrai que sois minha Mãe. Amém. Oração para o quinto dia da novena. Ó Maria, refugente lua de pureza, eu me congratulo convosco, porque o mistério de vossa imaculada conceição foi o princípio da salvação de todo o mundo. dou graças e bendigo à Santíssima Trindade, que assim magnificou e glorificou vossa pessoa, e vos suplico que me alcanceis a graça de saber aproveitar-me da paixão e morte de Jesus, e que não seja para mim inútil o seu sangue derramado na cruz, mas que eu viva santamente e ele salve a minha alma. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, é recomendável rezar o terço, em intenção, a novena, e vamos fazer um Pai Nosso e três Ave Marias. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelizar nossa missão, rezando com você. Amém. 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 Amém.